Batalha de youtubers, batalha com o muçulmano, com o muçulmano Versus Tati Zaki Essa batalha é um oferecimento de Lomotif, baixe agora Cê me chamou, muçulmano? Chamei sim, pô Agora cê vai ter que aguentar, hein? Aguentar o quê? Tô cantando? Tati Zaki Vai! Aqui é Tati Zaki, eu tô pronta pro combate Vamo ver se o muçulmano vai aguentar o ataque Quer batalha comigo? Vai ficar nervoso Mas se você quiser, eu te ajudo a ser famoso Meu último sucesso, sei que você ouviu Surtada, meio bilhão de views Eu sou tão famosa que a Cardi B curtiu já o álbum do Musa Ha! Ninguém ouviu Ele esconde o cabelo na hora da gravação Tá ligado, meu azul? Sempre chama a atenção Eu canto, danço, sou uma artista completa Já era muçulmano, melhor sair da minha casa A Cardi B ouviu minha música Agora tu se irrita Mas ela só deu play porque confundiu com a Anitta Falando cabelo azul Isso cê tem razão Ele chama a atenção Mas suas músicas não Pintar o teu cabelo não te faz ter mais talento Eu posso até te dar o Felipe Neto como exemplo Eu preencho sua mente com ideia genial O único preenchimento que tu faz é o labial Não me leve a mal? Essa é uma piada Agora realmente você vai ficar assustada Ela tá flopada, confesso, exatamente como tu disse Foi o teu último sucesso Quer falar de Cardi B? Agora cê fica triste Coitado, ela nem sabe que tu existe Eu faço o que eu quero na minha vida, não se mete Pior é você que namora na internet Quer falar da minha carreira? Garoto se toca Por acaso você é de algum site de fofoca? Uma funkeira versus youtuber Depois que eu ganhar, tu vai entrar pro meu fã clube Milhões de seguidores e você com essa merreca Ele usa turbante porque deve ser careca Tu quer me zoar e não tem talento algum Mas quando tá sozinho dança pararatibum Não danço pararatibum, eu sou paparatatizaki Te ganho até no funk, olha que nem sou mandrake Se vestiu de branca de neve, fez atuação Quando eu vi você rimando eu pensei Criei uma solução pra ninguém sair pra rua Pra evitar aglomeração, é só botar uma música tua O baile tá estralando, tá bonito, tá da hora Mas se bota o som dela, todo mundo vai embora Disse que eu sou careca, veja bem Pintando esse cabelo todo dia, você vai ficar também Dá-me a lista das cantoras, tu é a última do ranking Tô indo embora, tchau, Sonic do Funk Você é desmerecido porque na verdade você batalha contra a gente que é famosa Mas agora você é cunha pra outros conhecidos Quer fazer uma rima muito louca e aparecer aqui no canal, mano? É só baixar o aplicativo Lomotif no primeiro link da descrição E mandar uma rima cabulosa me zoando, mano É só gravar um vídeo com a câmera do teu celular Baixa o aplicativo Lomotif Cria uma conta ali rapidinho Pega esse vídeo que tu gravou me zoando na rima Aí vai pedir pra tu adicionar uma música Mas não precisa porque tu já tá fazendo uma música Aí tu pula essa etapa Coloca lá, hashtag Batalha de Rap Adiciona o canal da campanha Batalha de Rap E publica Não vai perder, maluco Tem várias pessoas já mandando vídeo aqui na campanha Tô aguardando a rima de vocês, hein Eu quero ver só É nóis!